Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar para vocês a panelinha nossa de kit doce, tá? Esse é um equipamento que é para quem quer produzir uma pequena quantidade, tá certo? Em casa, ela não tem o aquecimento, ou seja, você tem que colocar em cima do seu fogão, ok? E ela vai exercer o processo de mistura aí do nosso doce. Hoje a gente vai produzir um brigadeiro aqui para a gente poder colocar esse brigadeiro na máquina. O que que é também o intuito desse vídeo? A gente está tentando aqui fazer uma receita para você, retardar o processo de cristalização, ok? Porque todo doce cristaliza, mas como a gente quer produzir numa escala um pouco maior, quer deixar esse doce guardado para depois vender, a gente vai produzir ela de uma maneira para retardar esse processo de cristalização, tá ok? Para isso, o primeiro passo, a gente tem que usar ingredientes de primeira linha, tá ok? O leite condensado que a gente vai usar, ele tem que ser integral, tá ok? Eu estou usando hoje um da Itambé, existe o da Moça também, só que hoje existem muitos de Moça que não são integrais, esses não servem, tá? Outra coisa, a gente vai usar aqui o chocolate em pó 50%, tá ok? Jamais usar o achocolatado, tipo Nescau, Toddy, tá certo? Eles aceleram o processo de cristalização. Aqui nós também vamos usar a manteiga sem sal e não margarina, tá ok? Interfere muito no processo do nosso doce. E aqui a gente tem o pulo do gato, que seria a nossa glucose líquida, é ela que vai ajudar a retardar o processo de cristalização do doce. Nós hoje, a nossa receita hoje, olha, é 4 latas de leite condensado, 200 gramas de chocolate, 200 gramas de manteiga. Nós vamos colocar, é 15 gramas por lata, tá ok? Ou seja, nós colocamos 60 gramas da glucose. A glucose é um produto chato de trabalhar, vocês vão ver que ela gruda, ela gruda muito na colher quando você vai tirar. Então você vai ter que dar uma molhadinha na colher e para poder facilitar para o manuseio, para jogar dentro da panela, tá? Agora nós vamos, vamos jogar os ingredientes dentro da panela, eu dei uma leve misturada nela, tá certo? Agora eu vou ligar o fogo, eu vou deixar ele em fogo baixo, tá ok? E vou ligar a panela para girar e poder cozinhar o nosso doce até chegar ao ponto de brigadeiro, tá ok? E aí eu vou cronometrar esse tempo também para gente, para passar para vocês, tá? Apesar que esse tempo vai variar muito das condições climáticas do dia e da potência do seu fogão. Às vezes você põe uma temperatura um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas já dá para ter uma ideia da média de tempo gasto aí, tá ok? Então vamos lá. Vamos ligar aqui o nosso fogão. Eu vou deixar ele bem embaixo aqui. Vamos ligar a panela. Vamos ligar a panela. Um resultado menor. Aí eu vou cronometrar aqui, para a gente ver o tempo gasto aí na produção do doce, tá ok? Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, aqui nós estamos com 20 minutos, tá? Estão vendo que ele está borbulhando lá, né? No centro aqui, ó. E agora a gente vê aqui que ele já está dando uma consistência bem firme, tá? Então, ó. Eu vou fazer um testezinho aqui. Vou pingar na água. Ó, vocês estão vendo que formatou? Então, ele já está na textura ideal aí, tá certo? Eu vou desligar o fogo agora. Vou tirar esse doce. Vou pôr numa bandeja de alumínio. Vou pôr para gelar. Vou deixar gelando 24 horas, tá ok? E aí a gente vai levar para a modeladora. modelar e fazer o teste de quantos dias esse doce aguenta na geladeira sem cristalizar, tá ok? Pessoal, esse daqui é o doce, tá? A gente deixou, que nem eu falei para vocês, está 24 horas na geladeira. Olha, ele está bem firme, vocês estão vendo? Então, agora a gente vai abastecer a modeladora, tá certo? Vamos abastecer a modeladora. A modeladora, aí eu passei margarina nas peças dela, tá? Para facilitar a limpeza depois, tá certo? Estão vendo que está até dando para cortar o doce, tá? E a gente vai abastecer aqui, ok? E vamos modelar. Olha aí pessoal, já estamos aqui modelando, tá? Já direto no nosso granulado, tá certo? E aí, depois a gente vai fazer o teste de... Para ver o quanto tempo vai durar para açucarar esse doce, tá bom? É isso. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui para vocês o resultado do brigadeiro, tá? A cristalização do brigadeiro na geladeira ocorreu no sétimo dia, tá certo? E no freezer ocorreu no décimo dia, tá? O resultado no freezer foi melhor. Até durante os dias que se passaram, que eu fui tirando um a cada dia, ele fica com uma consistência melhor, tá bom? Então, se vocês quiserem guardar, é melhor congelar do que refrigerar. Ok? Valeu! Obrigado! E aí E aí E aí E aí Obrigado.